Boa noite, tio Chico. Tudo bem? Oi, Rafael. Tio Chico, é o seguinte, você não deve lembrar, mas eu mandei mensagem pra você já tem umas duas, três semanas, mais ou menos. E falando que eu sou iniciante e que eu pretendo, tô tirando minha carteira de moto, pretendo comprar uma moto. Mas a minha intenção é só pra andar de moto na estrada. Eu não tinha intenção de andar de moto na cidade. E aí você me falou que pra eu continuar com o carro. Se eu não quero aprender a andar de moto na cidade pra depois pegar a estrada, que eu continuasse com o carro. E você falou que não tava aqui pra agradar ninguém. Enfim, quem não estiver satisfeito, não assiste o seu canal ou não assina. Eu vou te falar uma coisa, eu não só continue assistindo, como ainda virei membro. Por causa justamente disso. Muito obrigado, Rafael. Porque eu não quero palavras pra me agradar. Eu quero conselho mesmo pro meu bem. Mesmo que a princípio não me agrade. Obrigado. Entendeu? Então você ganhou um admirador, tá? Além do membro do canal. E é o seguinte, aí você, nessa mesma resposta, você me indicou a Bajaj 250. E aí, cara, além disso, você tinha falado do canal Mas Matoca, assinei o canal Mas Matoca também. Tô lá aprendendo coisas da Bajaj. Que legal. E eu queria saber sobre a Bajaj. O que acontece? Por que, tio Chico? Enfim, a sua opinião e talvez a sua informação também, se tiver. Porque a Bajaj já tá há quase dois anos aqui e não fez um comercial, pelo menos eu nunca vi. Não impulsionaria a marca? É isso, é isso. Enfim, e outra. A minha intenção seria comprar. Já tô de olho na Bajaj 250 mesmo, mas primeiro trimestre do ano que vem. Você acha que até lá a 250 já vai estar consolidada em relação a problemas? Já. Ainda muito cedo. Sim. Ainda seria a cobaia. Enfim, seria. Grande abraço. Fica com Deus. E mais uma vez, obrigado aí pela resposta e ganhou um funk. Ô, Rafael, um beijo. Obrigado, cara. Ficou tão feliz, de certa forma, de ajudar. E você acaba me ajudando também. Muito obrigado. Também tô muito feliz que você tá lá no canal do meu querido Jeter. Né? O Mais Matoca. Que é um cara que se tornou referência. Inclusive, ele tava até aqui na live. Não sei se ele tá ainda. Ele tá aí, ó. A Jeter tá aqui na live, tá assistindo. E é um querido. Ele tá fazendo um baita de um serviço pra quem tá buscando a 250. Na minha opinião, o melhor canal pra quem quer mais informações sobre a Bajaj 250. O melhor canal do YouTube é o Mais Matoca. Tá? É referência. Tudo que eu tô aprendendo com Jeter sobre a Dominar 250, eu trago aqui pra vocês. Então, eu recomendo a cada um de vocês que assista o canal Mais Matoca do Jeter. Tá? Vão lá, se inscrevam. Eu quero ver esse canal com 10 mil inscritos até o final do ano. Eu vou fazer uma campanha forte. Porque ele tá ensinando pra gente os benefícios da moto, desvantagem, tudo. Ele tá ensinando pra gente. E da forma mais legal, que é a forma mais correta. Sem querer exagerar. Não tem exageros no canal do Jeter. Então, é muito legal. Fico muito feliz que você tenha decidido pela Dominar 250 e escolher o canal do Jeter pra tomar como referência. Eu faço o mesmo. Eu faço o mesmo. Então, sobre a 250, ela vai ser bucha de canhão. Quem comprar, boi, piranha, bucha de canhão, até 2026. Porque são pelo menos dois anos pra uma moto tá, pelo menos aí, segura. São 24 meses. Quando se fala em carro, moto, são 24 meses de produção pra pelo menos você ter uma linha de montagem segura. Tá? Minimizando os erros de montagem. Então, essa moto, ela só vai completar um ano em 2025. No segundo semestre de 2025. E no segundo semestre de 2026, a gente pode dizer que tá safe. Mas, ainda assim, no final do primeiro semestre de 2025, poxa, ela vai tá já muito mais confiável do que agora, tá? Eu tô recomendando, até porque não tá tendo problema de montagem nessa moto. Relatos, assim, muito sérios. Então, eu tô recomendando, tá bom? Eu só não tô recomendando a 400. 400 tá muito problema. A 250, muito pouco, tá? A do Jeter mesmo. Teve problema de montagem. Teve um encaixe errado. Pra vocês verem, isso acontece nas primeiras. O Jeter, ele mostrou lá. Jeter, mas motoca, tá gente? Canal mais motoca. Então, da onde eu tiro essas informações? De canais e pessoas confiáveis. Que é o Jeter, canal mais motoca. Ele fez lá um vídeo muito tranquilo. Sem alardear. O que que ele falou? A luz da... Ele mostrou. A luz da injeção acendeu. Vão lá, que tem uma série. Ele mostrando. Ele levanta na concessionária. Eu até fiquei preocupado. Até falei aqui na live, né? Poxa, Jeter, cuidado. Porque você fez um vídeo lá na concessionária. Mas, gente, o mais legal é que... Eu não sei se ele falou pro pessoal da concessionária que ia gravar. Não sei. Mas ele não mostrou ninguém. Assim, o rosto de ninguém. Mas eu não sei se ele tinha autorização pra mostrar. Eu só sei que foi incrível. Porque os caras trataram ele muito bem. Por mais que ele tenha dito assim, ó, vou gravar aqui. Beleza. Ele tenha avisado. Mas o atendimento dos caras é de dar orgulho. Dizer assim, pô, velho, eu quero morar onde o Jeter mora. Porque aqui na minha cidade de Salvador, o atendimento é uma bosta. Pós-venda, tudo horrível. E lá, que eu acho que é na concessionária de Curitiba, que é onde o Jeter mora, ele foi super bem atendido, os caras deram super atenção a ele. Ainda falaram, olha, Jeter, esse problema da injeção, a gente vai ter que desmontar a moto. Isso vai levar tempo e o Jeter não pode ficar sem a moto. Então ele falou, olha, eu não posso ficar sem a moto. Os caras falaram assim, ó, você não vai parar com a moto. A moto tá ok, a gente já olhou aqui, já passamos o scanner. Não é um problema que você vai ficar empenhado. Então vamos deixar pra quando você fizer os mil quilômetros, a luz vai ficar acesa. Mas a gente garante que a moto não vai parar. Tudo isso tá lá no vídeo deles, assistam. O canal Mais Matoca, tá lá no vídeo dele. Ele mostrou todo o procedimento. Claro que ele cortou algumas coisas pra o vídeo ficar mais dinâmico. E aí vocês veem ele chegando, ele saindo, os vídeos dele com a luz acesa. E aí ele volta pra concessionária, ele dá o feedback pra gente. Eu tô acompanhando tudo. E aí ele fala qual foi o motivo. Foi um desencaixe. Simplesmente na montagem. Ô Jeter, desculpa, eu tô dando o spoiler, né? Mas vale a pena vocês assistirem os detalhes. Mas eu tô falando tudo isso, gente. Eu tenho que dar esses spoilers pra vocês verem a qualidade do canal do Jeter. Do Mais Matoca. E a sinceridade, sem criar alarde, sem dizer que deu problema, que não sei o que, que não presta. Não, ele foi lá e disse, ó, foi rápido, os caras foram lá, resolveram, encaixaram, voltou tudo. Inclusive coisas que não estavam funcionando no painel do tanque com as luzes espia, começaram a funcionar. E ele não sabia. Porque era encaixe. Então essas primeiras motos montadas estão mal montadas. Tem algum detalhe, pode ser uma presilha mal encaixada, de algum item elétrico. Então eu recomendo, pra vocês não terem nenhum tipo de problema desse, melhor comprar no ano que vem, final do primeiro semestre. Porque esses erros, eles são minimizados. Por isso que eu tô acompanhando o canal do Jeter, porque ele pegou no primeiro lote. Então ele tá sendo total referência pra gente poder conhecer mais essa moto. E até agora ele tá super bem. Minha carteira de moto hoje completa duas semanas, pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada, semana que vem pode não existir. Só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava. Hoje o minha moto tem quase os dez. Me separou no rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminho meu, já por ele, está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. Se tenho um batalhão, Spirit. Se tenho um заметro, o grande vira as foto. Se tenho a cidade, cedo da um ônibus, nas estradas quer me espremer. Caminho meu, por favor, tenta entrar. Só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava. Hoje o minha moto tem quase os dez. Só podem estar mentindo Antes com que eu falo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10 Veto no rosto, sensação de poder Nada pode me perder Caminho meu, já com ele está a fim Vim de aqui na estrada A marca é diferente, me fez Se tem uma moto grande, vê asfalto Se tem uma cintura, ônibus na estrada Quer me espremer, caminhoneiro Por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com um cavalo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10 Feliz!